Em Caldas Novas você foi, né, amiga? Nunca. Você viu que foi em Caldas Novas? Ah, não. Aí é loucura. Porque eu já fui. Estou esquecendo que eu fui morar em Goiânia. Pandemia. Ah, é verdade. Não tem como em Caldas Novas não. Lá não tem praia. Carpano, né? Não, e agora não tem praia, né? Já viu o Carpano? Carpano, o que que é isso? É o cacete enrolado num pano. Oi, gente. Parecia criança. Felipe e Zé. Meu irmão e Zé. Ele gosta, velho. Galar e da Europa. Ele ficava pra todo mundo assim. Ah, não sei o que. Vou te dar um Carpano. Como é que é o outro? Como é que é o outro? Ah, virou roqueiro. Virou roqueiro. Aí você... Quem? Curioso, né? Meu pau. Nossa. Quer aprender como monetizar seus vídeos? Ter mais visualizações? Ou criar um negócio altamente lucrativo com seus vídeos no YouTube? O que você está esperando? Clique no link abaixo. E te vejo no La Casa do Dinheiro. Quando ela me beijou...